Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui falar pra vocês de um novo método contraceptivo que chegou recentemente no Brasil. É um método contraceptivo feito apenas de progesterona. Pra quem não sabe, a maioria das pílulas é composta de dois hormônios, que é o estrogênio e a progesterona. Na verdade, o principal hormônio que impede a gente de ovular é a progesterona. Kéz, então por que a gente tem estrogênio na pílula? O estrogênio, ele vem pra dar estabilidade ao endométrio, que é aquele tecido dentro do útero que é o que a gente menstrua. Quanto menos estrogênio a gente tem na pílula, maior a chance da gente ter sangramento durante os dias do mês. Então, durante o processo de criação das pílulas, foi-se a tecnologia aumentando e diminuindo a quantidade de estrogênio das pílulas, até que chegamos a ter pílulas sem estrogênio. Ao contrário do que muitas mulheres imaginam, a pílula de progesterona pura não é indicada apenas pra mulheres que estão amamentando, ou pra mulheres que tiveram turbose, ou pra mulheres que não podem usar estrogênio. A pílula de progesterona pura pode sim ser utilizada por qualquer mulher que não deseja usar estrogênio. O estrogênio pode ter uma série de desconfortos, malefícios pras mulheres, pode causar melasmas, pode causar inchaços, enfim. E a pílula de progesterona pode ter vários benefícios. Bem, mas então eu quero falar pra vocês quais são os benefícios, né, qual que é o grande boom dessa nova pílula, gente. É porque essa nova pílula que chegou aqui no mercado, ela é feita de drospirenona. E o que que drospirenona tem de tão bom, Késia? Bem, drospirenona é uma progesterona que já era utilizada em outras pílulas, né, em outras pílulas queridinhas aí das mulheres. Por que que eu falo queridinha? Porque a drospirenona é um tipo de progesterona que tem um benefício pra mulheres que tem pele oleosa, que tem acne, que tem cabelo oleoso. Então, muitas mulheres sabem disso, né? A gente muitas vezes usa a pílula contraceptiva não só como método contraceptivo. A gente pode usar a pílula contraceptiva pra ter outros benefícios pra mulher. Porque, claro que pra muitas mulheres eu sei sim que a pílula anticoncepcional tem malefício sim, não tem receita de bolo, tá? A gente tem que avaliar cada caso. Mas a drospirenona é uma progesterona que tem um pequeno efeito antiandrogênico, então ela pode melhorar sintomas de hiperandrogenismo. Então, eu acho que a grande vantagem dessa nova pílula é a vantagem de a gente poder usar só a progesterona, né? Porque a gente já tinha antes outras pílulas que tinham drospirenona com estrogênio e agora a gente tem a vantagem de usar. Pra mulheres que tem pele oleosa, que tem acne, que querem usar a progesterona ou pra prevenir gravidez ou apenas pra tratar sintomas de hiperandrogenismo, a gente tem agora a nova pílula no mercado e vou colocar aqui a foto dela pra vocês e se tiverem alguma dúvida podem enviar que estou aqui à disposição pra responder vocês. Um grande abraço, tudo de bom!